Obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco aqui. E a gente queria que você explicasse essa questão. Teve algumas mudanças, alguns setores não vão pagar determinadas taxas, no caso, tem motos até determinados cilindrados que não pagam, tem a questão de motorista de aplicativos também, houve algumas mudanças. E tem agora também a questão da carteira, se não me engano, CNH social também. Seja bem-vindo, boa tarde. Prazer te receber. Boa tarde, boa tarde, Augusto José. Obrigado pelo carinho, obrigado aí a todos da equipe que nos acolhem agora, nesse momento. E a oportunidade de a gente prestar contas à sociedade, conversar com a população do estado de Rondônia. Nós tivemos aí um feito inédito, pela primeira vez na história do estado de Rondônia, nós extinguímos mais de 30 taxas do DETRAN, que eram cobradas à população, além de diminuir outras 20 taxas. Isso diz respeito a serviços de habilitação, de veículos, atividades administrativas e tantas outras. Posso aqui te citar rapidamente aqui, pra falar com a população, por exemplo, a cobrança de vistoria no primeiro emplacamento. A pessoa vai lá retirar, pagar o automóvel, o sonho do carro zero, tem que pagar uma vistoria de um carro que recém saiu da fábrica, que não tem, quase são nulas as chances de alguma violação desse automóvel. Não faz o menor sentido. Já tem a chancela da revendedora lá e tal, né? Lógico. Não vai vender um carro pirata de qualquer jeito, né? Aí você ainda tem que pagar mais uma taxa pra fazer o serviço. Porque passa por auditagem de toda a natureza, imagina, a gente tá falando de concessionárias e multinacionais e por aí vai. Nós conseguimos criar novas modalidades de CNH, por exemplo, a CNH do idoso, da melhor idade, que corresponde aí a quase um terço do valor que era cobrado atualmente. Eu tô quase nessa aí, viu, Léo? Então você vai ser beneficiado. A primeira habilitação... Obrigado aí, viu? A primeira habilitação e a renovação, também diminuímos os valores. Cobrança de pátio, da anualidade, cobrança de guincho, de reboque, dos carros que foram furtados ou roubados. A pessoa já passa pelo agouro, pelo desespero, pelo infortúnio de ter seu carro subtraído. Ainda tem que pagar depois pra retirada de guincho. Acabamos com isso daí da mesma maneira. Só que vale mencionar que, lógico, tem que ter a comprovação através do bolete de ocorrência, através da passagem, lógico, pela autoridade policial. Nós conseguimos modernizar tantas outras taxas, extinguímos taxas ládive, taxa de lacre e de tantas outras. Isso era um compromisso de vida pública que nós tínhamos e que a gente colocou em prática a partir do momento que participamos da gestão. Quero agradecer a confiança do governador, coronel Marcos Rocha, da determinação, da cobrança, pra que a gente consiga evoluir e aproximar as pessoas do nosso Detran. A gente vai ter agora uma diminuição considerável do valor do licenciamento de motocicletas. Nós temos agora isenção de motocicletas até 170 cilindradas. Eu tô te falando da maior parte, da maior parte esmagadora de motocicletas cadastradas, aptas a circularem no nosso estado. Moto Titã, CG, Bróis e tantas outras que não vão mais pagar IPVA, bem como motoristas de aplicativo que agora tá na parte da regulamentação, pra que eles tenham esse benefício, pra que possam atender a população, inclusive com a contrapartida social. Pode sair ainda esse ano, Léo? Não, vai sair esse ano. Vai sair agora ainda. Nós estamos na fase final de conclusão pra atender os motoristas de aplicativo e também agora também, tanto também das motocicletas que não vão mais pagar e discutir algo também inovador, inédito e que tá na vanguarda, que é o refaz para IPVA, multas e taxas do Detran. Como é que é isso aí? Porque nós temos 40% de inadimplência. É um número estratosférico altíssimo. Quase a metade do caso. É, imagina você que a pessoa fica invisibilizada na sociedade e tem dificuldade, inclusive, de relações contratuais, de prestar concurso e de tantas outras coisas. E que a gente tá agora junto com a CEFIM, eu quero elogiar e parabenizar a condução da CEFIM, do secretário Luiz Fernando, que tem um olhar humano, um olhar social, uma sensibilidade aguçada que é importante pra quem gosta de servir, isso é, quem está na atividade política, seja como gestor, seja como legislativo, pra que a gente consiga avançar. Isso é diminuição de carros que estão em pátios, a questão da diminuição do valor do licenciamento, bem como do IPVA, também a diminuição da inadimplência, é a gente permitir que essas pessoas estejam limpas no mercado, como diz o outro, pra que possam participar de todas as atividades da nossa sociedade. É porque tem muita gente, né, Léo, que às vezes, por um motivo ou outro, fica ali desempregado. Sim. Ou teve um problema com a família, um problema de saúde ou qualquer coisa assim, e ele, em vez de priorizar o carro, ele vai priorizar a pessoa que tá doente. Aí o carro dele já fica ali pendente. Sim. E aí vai deixar de pagar. Mas se houver aí uma contrapartida do lado do poder público, vai ajudar o cidadão, e com isso, o poder público vai acabar arrecadando muito mais também. Imagina quantos automóveis e motocicletas ficam lá, a emo, anos e anos, porque não tem condições de pagar, porque tem um acúmulo das taxas, ou porque não conseguiu pagar um novo IPVA, e acaba que a dívida... As dívidas diárias lá do pátio... A dívida fica maior do que o próprio bem. Então a gente tá modernizando, humanizando e trazendo acessibilidade, diminuindo essas cobranças pra população, pra sociedade do estado de Rondônia. Que bacana. Agora, o que é essa CNH social? CNH social é um trabalho que já acontece, inclusive, em outros estados, que é política social na veia. Assim como tem o Bolsa Família e outros programas sociais, até me permita, maldeste à parte, acreditar que é um programa que é ainda mais consistente, que ele tem um amparo ainda mais intenso e real na vida de uma família. Porque não é só entregar simplesmente o peixe, como diz o outro, mas é a vara pra que se pesque. Pessoas hipossuficientes, cadastradas no Cade Único do Governo Federal, pra que possam se cadastrar e ter a gratuidade do acesso à sua CNH, à sua carteira de habilitação. E com isso, ter oportunidade no mercado de trabalho. Seja ali um motorista de aplicativo, de táxi, de caminhão, de ônibus, a realização do concurso, o direito de se locomover dentro da lei, podendo olhar nos olhos do seu vizinho, de quem tá ao seu lado. Andar de cabeça em vida. Isso é bem-estar social. E é pra isso que existe o poder público. É pra isso que existe o poder executivo, o governo. E o governo tá atento a isso. E nós estamos já aqui nesse processo em parceria, diga-se de passagem, com a secretária Luana Rocha, secretária de assistência social. É um trabalho que está sendo feito de forma intersetorial, integrada da SES com o DETRAN, pra que a gente avance um passo largo dado em defesa da população. Assim como a SES já promoveu o Prato Fácil, que atende milhares e milhares de famílias, o Mamãe Cheguei, e tantos outros programas, a CNH Social tem esse condão, tem esse fito, de realmente visibilizar, de trazer notoriedade, oportunidade, dignidade, brilho nos olhos, à família do Estado de Rondônia. E nós estamos aí avançando pra colocar em prática, nesse ano de 2024, necessário será a aprovação na Assembleia Legislativa do Projeto de Lei, como foi feito agora pra nós extinguirmos essas taxas. Muitos desacreditaram lá atrás, ah, nunca diminui, nunca extingue, nunca acaba. Acabamos com tudo isso, estamos mostrando aqui a prova. Tanto a questão de isenção de IPVA pra motocicletas, aplicativos, bem como extinção de várias e várias taxas. Então, quero também cumprimentar e agradecer a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia em nome do presidente, deputado Marcelo Cruz, e do nosso líder da Assembleia Legislativa, o deputado Leite Gomes. E colaboraram e fizeram apreciação em tempo recorde. E foi aprovado imediatamente e a gente conseguiu respeitar a anterioridade da lei, no caso, a anualidade, pra colocar em prática já agora, em janeiro de 2024. Que bacana. O que que acontece, Léo? Eu não sei se é por falta de tempo, se é uma questão realmente de gestão, ou é uma questão realmente de olhar social, como você tá falando agora. Geralmente, os gestores chegam, sentam na cadeira e é tanta coisa pra você se inteirar, porque a gestão pública realmente é muito complexa e tem muitos órgãos de controle que tá em cima e se você, como diz o pessoal, não andar na linha, você já leva um processo de cara e você já vai responder por isso e você já tem uma tremenda dor de cabeça que, às vezes, você consegue visualizar quem é que mantém a máquina pública funcionando, né? Você acaba, de certa forma, taxando tudo, cobrando imposto de tudo e acaba matando, enforcando a chamada galinha dos ovos de ouro, que é o cidadão que mantém tudo. Então, pelo visto, o governo de Rondônia, com seus assessores e a própria Assembleia Legislativa, entendeu essa parte, tá? E tá trazendo esses benefícios aí pra população. Parabéns. Muito bom, obrigado. Você vê que são oito meses que nós estamos à frente na gestão e eu quero ressaltar a qualidade dos nossos valorosos servidores, equipe extremamente competente, o Detran tem profissionais da mais alta qualidade, gabaritados pra atuar em qualquer ramo da gestão pública. Isso nos possibilitou um tempo recorde, essa comissão avançar, virar realidade, com a cobrança e o acompanhamento do governador, coronel Marcos Ocho. Exatamente, isso são oito meses. Nós temos muito mais, inclusive reconhecendo pontos falhos que precisam ser corrigidos, desfortalecidos, como é o caso da educação no trânsito. Não se muda o trânsito, a realidade, infelizmente, trágica que existe em todo o Brasil, não somente sinistros, mas em óbitos, se a gente não trabalhar na primeira infância, se a gente não incutir no subconsciente, no imaginário da criança, a importância de orientar o pai. Não tem melhor fiscal, não tem melhor policial do trânsito do que o seu filho e a sua filha. É um soco na boca do estômago, imagina você que tá dirigindo sem um cinto, quando o seu filho chega e fala lá, papai, soltar sem o cinto, pode acontecer alguma coisa com o senhor, não quero perder meu pai. Imagina o que isso significa. Faz o pai refletir bastante. A gente precisa ter coragem de sair da caixinha, de fazer o que já teve em Porto Velho há anos, há décadas atrás, e eu fui aluno da escola padrão, da escola mirim de trânsito que nós tínhamos lá, com os bugs, nós tínhamos os guardas, tínhamos talonários, carrinhos, e aquilo a gente levava pra casa. Então a gente precisa entrar na sala de aula, através de atividades pedagógicas, lúdicas, orientar as crianças, os adolescentes, pegar também outro projeto importante que eu já vi acontecendo em outros lugares, que é o CNH nas escolas, de orientar durante o ensino médio, pra quem sabe, esse jovem ter algum benefício durante a sua prova teórica, e ele não fez só decoreba, ele aprendeu sobre trânsito. A gente vê que é recorrente acidentes em faixas que estão bem sinalizadas. Verdade. Nós temos faixas de rolamento, várias vias de rolamento, com sinalização horizontal e vertical, com alto índice de sinistro e de óbito. Isso é o quê? É sim, imprudência, é pauta de atenção, é o celular, é o álcool, é o psicotrópico, é o remédio, é a droga, e tantas outras coisas. O pessoal fala, Mas é só a desatenção mesmo, porque às vezes tem um problema tanto do condutor, que às vezes está apressado, ou está desatento, como tem um lado do pedestre, que às vezes esquece de levantar a mão e pedir para o carro parar, e esperar o carro parar na fase para poder atravessar. Às vezes a política, ela é inter, ou até transgeracional, passa uma época de 25 anos para as pessoas aprenderem. Ah, não tem que punir, ué, mas o cinto de segurança hoje é uma realidade fruto desse acompanhamento. A bebida alcoólica, do mesmo jeito, é o sinal de vida, no DF, que eu sempre sinto como exemplo, porque trabalhei, trabalhei lá, na época de deputado federal, que você faz um sinal de vida que é um aceno, todo mundo para, porque todo mundo entende, depois de tantos e tantos anos dessa política pública, que acima de qualquer coisa, o mais importante, o maior patrimônio é a vida. depois da vida é o ciclista, depois o motociclista, depois o motorista do autor, no carro de passeio, depois um caminhão e por aí vai. Então, lógico que a gente tem que provocar uma política pública e não deixar as coisas acontecerem por si só. A gente tem tratado a educação no trânsito com muita intensidade, a nossa equipe da diretoria, da Escola Pública de Trânsito, são pessoas da mais alta capacidade, pedagogos e pedagogas super experientes, e que a gente quer, sim, entender que existia um ponto falho, existia uma deficiência e que a gente tem que voltar a carga para que a educação no trânsito, daqui 20 anos, em média e longo prazo, a gente consiga ter cidadãos formados para usufruir o bem-estar de ir e vir no nosso estado de Rondônia. Nós temos uma meta a cumprir, que é uma imposição da Organização das Nações Unidas. Sim, eu lembro. Até 2030, diminui 50% o índice de sinistros em todo o mundo. é uma taxa, é um número audacioso, alto, e que a gente tem que começar a fazer o nosso papel. É muito importante entender que se a gente não tiver qualidade de ir e vir, a gente não tem acesso ao emprego, a gente não tem a oportunidade de acessar a unidade de saúde e tantas outras atividades que são corriqueiras do nosso dia a dia. E vai carregar também o cidadão, porque o cidadão paga por isso e o que ele vai pagar não vai dar para resolver tudo isso aí. Segundo a psicologia, aquilo que você repete, você reforça, né? Então, quanto mais repete, mais você reforça. Quando você foca, expande. E quando você reforça, as pessoas criam a consciência para resolver essas questões também. Agora, Léo, me diga uma coisa aí. A questão dos carros aí. Placas 1, 2 e 3 já está aí na faixa para o pessoal pagar. Tem também esse lado da conscientização também de que você entender... O senhor vai chamar o intervalo agora, minha diretora? É? Ok, tá. Tá, mas eu vou deixar já a pergunta no ar já. Entender também que você tem esse compromisso, no caso, né? E ter essa questão... O Estado também está facilitando, né? De parcelar esse débito, no caso, né? Para você pagar. Tem que dar desconto também para quem vai pagar também a parcela cheia. Mas daqui a pouco a gente vai fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar a respeito desse assunto já com relação à renovação da documentação, o licenciamento do veículo já a partir agora já do final de janeiro. Veículos com placa 1, 2 e 3 já tem que ficar atento para essa questão. Vamos voltar a conversar com o Léo Moraes para a gente dar um alerta para a população a respeito de como é que acontece aí o pagamento aí da renovação do licenciamento do veículo. O ano já começa aí com os carros final placa 1, 2 e 3. Explica para a gente aí, Léo. Isso aí. Placa 1, 2 e 3 10% agora até o último dia útil de janeiro 5% em fevereiro e o pagamento até o final último dia útil de março. Quem pagar até o último dia de janeiro ganha 10% de desconto. Exatamente. Quem pagar em fevereiro ganha 5%. Em março não tem desconto. Integral no último dia útil 1, 2 e 3. E depois segue a ordem, né? Mês 4 com placa 4 até 0. Da mesma forma. Até 0 outubro. Do mesmo jeito, sempre com esse dois meses antes vai ter o desconto, um mês outro desconto e zero em integral. E é importante que pague em dias também, né? E nessa parte aí, Léo, como é que está essa situação? Você falou de inadimplência lá atrás, mas sempre quando entra um ano, quando começa, essa parte aí fica ok ou fica lá assim? É isso que é o grande legado que a gente quer construir com o Refaz, que é a condição das pessoas renegociarem suas dívidas estão inadimplentes que têm prisão, apreensão e tantas outras coisas. Ficam com o nome sujo na praça, ficam com a autoestima rebaixada, ficam sem condições de realizar outras transações no dia a dia, no comércio. E a gente está tratando isso com a Cefim de forma inovadora também pela primeira vez, incluir o Refaz de IPVA, taxas e multas do Detran para que as pessoas possam ficar kit, limpo, legalizado, Vai lá renegociar a dívida. Se Deus quiser para negociar a dívida e outra, é uma atividade de gestão de resultado porque você atende o mais importante que é o cidadão, o usuário, mas você ainda, ainda que numa menor parte, consegue captar recursos para os cofres do Estado, uma menor parte que é uma espécie de contrapartida, embora um valor módico e demonstra que o cidadão teve o interesse de resolver o seu problema, está kits na questão de legalizar, na questão da justiça e a gente consegue dar andamento nas nossas atividades. 41% de inadimplência é muita coisa, é muita gente, nós estamos falando de uma frota de 1 milhão e 100 mil veículos, isso representa um valor estrondoso e a gente quer também, mais uma vez aí na vanguarda, de forma pioneira, também atuar no Refaz juntamente com a Cefim por determinação do governador. Você falou agora há pouco também na questão da conscientização dos condutores, você tocou na questão da bebida alcoólica, essa questão, por exemplo, da operação legistica, outras ações aí que o Detran também pode implementar para ver se consegue amenizar isso aí. O Detran também vai mudar alguma coisa nesse sentido, vai reforçar mais, como é que está essa questão? Isso são ações ordinárias, que são já perenes e contínuas e é uma determinação, na verdade, é uma regulamentação da Senatran, da Secretaria Nacional de Trânsito, uma regulamentação federal que acontece em todo o Brasil desde muito tempo. O que aconteceu foi o nosso fortalecimento nas campanhas educativas, isso é, na fiscalização de educação no trânsito no período matutino, vespertino e até noturno. Isso tem sido muito importante porque antes propriamente de autuar e também é um braço, também é um componente que existe no Detran, nós temos tentado elucidar, esclarecer, orientar, realizar cobranças duras e rígidas para que todos tenham oportunidade de se conscientizar dessa maneira. Quem não vai pelo amor vai pela dor. Estou no bolso, por exemplo. Em grandes eventos, por exemplo, nos maiores eventos nós temos um cronograma, uma agenda de realização de campanhas educativas em grandes eventos que eu dou exemplo do Expoare. Por exemplo, há anos que não acontecia o que aconteceu agora desde a nossa entrada que foi zero óbito, não teve nenhuma morte lá no Expoare. Uma campanha que foi feita a várias mãos, eu digo, com a nossa Ciretran de Ariquemes, com o suporte aqui de Porto Velho, enfim, atividade de gestão junto com o BP Tram que tem colaborado muito com esse trabalho. É uma ação integrada, muitas vezes, de batalhão de trânsito, muitas vezes, de agente de trânsito do Detran, mesmo com o Ministério Público, enfim, com as organizações que devem exatamente inibir, conter o ímpeto do desastre, da mortandade, dessa pandemia silenciosa que acontece no nosso Brasil e no mundo há muitos e muitos anos que são os óbitos e as mortes no trânsito. Ô, Léo, eu quero te agradecer, o tempo é curto, a gente corre, são muitos assuntos, mas eu quero te agradecer porque eu acho que já deu para a gente ter uma ideia, principalmente relacionada aos benefícios, desse olhar que vocês tiveram, se colocando no lugar do cidadão, não só como um lugar de gestor, mas sendo um gestor que tem um olhar pela parte do cidadão, de entender aquilo que o cidadão está sentindo, a dor do cidadão para ajudar o cidadão dentro dessas novas medidas que vocês tomaram. Então, parabéns, e o espaço está aberto, eu sei que acrescentar mais alguma coisa para finalizar. Muito obrigado, Augusto José, obrigado. E seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, fico muito contente, muito alegre pelo convite, quero desejar um ano maravilhoso, esplêndido para todo mundo, com muita saúde, nós estamos à disposição, nós estamos virando essa chave, o DETRAN é um órgão que tem que ser um órgão cívico de exercitar a cidadania, de ter um braço social, de atender quem precisa, diminuição, extinção de taxas, atendimento, agora acabar com IPVA para modos, e tantas outras coisas que o governo tem feito, nós estamos à disposição, fico muito feliz pelo convite, e também por essa sintonia de cobrança, de acompanhamento com o governador, o coronel Marcos Rocha, a gente quer fazer um trabalho, realmente como sempre fizemos na vida pública, onde nós entramos, foi para fazer a diferença, seja para cobrar, seja para legislar, e agora para executar através da gestão pública, eu agradeço o carinho, estou inteiramente à disposição, fiquem com Deus, deixo um lema que nos acompanha há muitos e muitos anos, e quem não luta pelo que quer, deve aceitar o futuro que vem, então vamos à luta, fiquem com Deus, saúde a todos, muito obrigado. Falar em luta, Léo, uma pitadinha para a gente, um spoiler, Léo Moraes, esse ano é ano de eleição municipal, e como é que fica Léo Moraes nessa situação? Eu sou um apaixonado e veterado pela nossa cidade, eu amo, e tenho tentado me preparar, tanto na academia, quanto no dia a dia, e agora com a oportunidade de estar na gestão também, isso é muito importante, então sou um bom soldado, a arma que me der eu vou empunhar e fazer a diferença, tenho um sonho e não nego, gosto, amo, e quero sempre fazer o melhor para o Porto Velho, se puder e ter oportunidade, estou à disposição sem sombra de dúvida. Beleza pura, falou então, Léo Moraes, o filho do seu Paulo Moraes e da dona Sandra Moraes, aqui que já com toda essa bagagem de vereador, deputado federal, tem toda essa bagagem política, e agora com o gestor do DETRAN, a gente sempre acumulando mais experiências e com certeza está aí para somar também, com certeza. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos de setão. Obrigado mais uma vez, meu filho. Um abraço, obrigado. Valeu, obrigado. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.